A partir de segunda-feira será realizada a Semana Estadual de Mobilização contra a Dengue. A região metropolitana do Vale segue em alerta pelo alto risco que o mosquito Aedes aegypti tem representado e cruzeira a cidade com maior número de doentes. Dos 77.575 moradores, 3.300 contraíram a doença. Isso quer dizer que a cada 23 pessoas, uma tem dengue. A situação fez com que moradores saíssem às ruas neste sábado com faixas, apitos e nariz de palhaço em protesto à situação. Eles cobraram solução do poder público para o combate à doença. Segundo o Ministério da Saúde, é decretado estado de emergência quando o município atinge 300 casos para cada 100 mil habitantes. Os manifestantes também distribuíram um panfleto como este. O governo informa que para cada um paciente com dengue, há nove casos subclínicos. Ou seja, o município de Cruzeiro tem 33 mil registros de dengue. Três deles resultaram em mortes. Outros dois óbitos aguardam confirmação por parte da Prefeitura. Em 2009, no município, tinha sido registrado apenas um caso. De lá para cá, os números só aumentaram. Tanto que foi aberto inquérito de apuração de responsabilidade da epidemia de dengue junto ao Ministério Público em 14 de março deste ano, a pedido da Câmara Municipal. O documento é assinado pelos promotores Elisa Pereira, Eduardo Amaral e Jaime do Nascimento. Os sintomas da dengue são os mesmos para os quatro tipos da doença. Febre alta, dores no corpo e nas articulações, vômitos, manchas vermelhas no corpo, entre outros. O apelo é para que todos fiquem atentos aos cuidados com os possíveis criadouros do mosquito. É combatendo a proliferação do Aedes aegypti que elimina a doença. Pois a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cruzeiro não quis se manifestar sobre este assunto. Ter uma alimentação saudável está difícil para o bolso do consumidor. Itens da famosa salada, que antes eram os produtos mais baratos, lideram a lista de vilões. O preço do quilo do tomate, por exemplo, já passa dos 10 reais. Ele é vermelho, mas deveria ser de vergonha. Como pode o tomate custar quase um quilo de carne? As donas de casa não se conformam. Eu acho absurdo, né? Num país que a gente tem um salário mínimo de 600 reais, é inadmissível, né? Nos últimos 12 meses, a alta do produto já chega a 291%, segundo o levantamento da Secretaria Estadual de Agricultura. E ele não está sozinho. Frutas e legumes têm sido os vilões do consumidor. A laranja, por exemplo, subiu 13%. A banana prata, 18%. E a cenoura já aumentou 79%. Os produtores culpam o excesso de chuva, mas para este economista, São Pedro não é o único responsável. O que está acontecendo, na verdade, é uma especulação por parte dos produtores. Estão exagerando essa falta de oferta em função das chuvas e estão cobrando do consumidor um preço exageradamente alto. Falando especificamente do preço do tomate, que em determinados lugares está sendo comercializado a 13 reais o quilo, que é um exagero, eu acho que ninguém morre se não comer tomate. Em março, a presidente Dilma anunciou isenção de impostos para produtos da cesta básica. Pelo menos 16 itens seriam beneficiados. Mas por que os preços ainda não caíram? Se é que o governo já cumpriu com o que foi prometido, que eu acredito, se a própria imprensa teria divulgado isso, deve estar acontecendo a mesma coisa. O produtor recebeu um benefício governamental, uma isenção tributária de alguns produtos, mas ele não repassa isso para o consumidor. Ele continua vendendo o produto dele como se ele estivesse com aquela carga tributária ainda alta como era anteriormente. Com os hortifruti cada vez mais caros, está também cada vez mais difícil manter uma alimentação saudável. Mas mesmo assim, ainda é possível garantir aquela saladinha de todos os dias. Apesar do aumento, felizmente, alguns produtos podem ser substituídos. Segundo a nutricionista, no lugar da cenoura, por exemplo, pode entrar outra raiz. E a beterraba é a melhor opção. A ideia é diversificar o máximo que a gente puder a alimentação. E às vezes até é bom que isso aconteça, porque daí a gente sai daquilo que é trivial. Uma dica de substituir a cenoura é utilizar também uma raiz. Então a gente pode usar a beterraba, o rabanete, o nabo, para estar substituindo aí esse alimento que agora está com preço elevado. E o tomate? Também rico em licopeno, o caqui não deve nada em nutrientes. Só o preço é inferior. A gente está na época do caqui, dá para explorar, dá para a gente colocar o caqui como um fatiado bem fininho, um carpaccio de caqui, complementando uma salada. Além de ficar bonito, saboroso, a gente diversifica o salgado com um doce, dá para explorar bastante. A gente está na época, está na terra do caqui, dá para consumir de forma bem diversificada. Dicas úteis que aliviam a indigestão na hora de passar pelo caixa. Depois de um sábado de tempo parcialmente aberto na região, a gente vai saber agora o que diz a previsão do tempo para este domingo. Os detalhes no mapa da Somar Meteorologia. O domingo será típico de verão. Pela manhã, o nevoeiro ainda marca presença, mas ao longo do dia o tempo fica aberto. As mínimas amanhã vão chegar aos 10 graus em Campos do Jordão, 15 em Cunha e em Taubaté. A tarde, com forte calor e a presença de nuvens, há possibilidade de chuva em forma de pancadas. As máximas vão chegar aos 24 graus em Jacareí, 26 em Aparecida e também no Litoral Norte. A cidade de Aparecida realiza até segunda-feira a festa de São Benedito. E como parte desta tradição, que já se estende por 104 anos, hoje os grupos de Congada fizeram apresentação no Santuário Nacional. Uma homenagem ao Santo Protetor dos Negros. Aos pés da Basílica de Aparecida, as homenagens não são apenas à Nossa Senhora. O som da Congada reverencia São Benedito. Durante nove dias, as Congadas e Moçambiques invadem a cidade. A festa reúne mais de 100 grupos de todo o Brasil. Este, com 34 pessoas, veio de Barroso, Minas Gerais. Seu Altair participa pela quarta vez. Para ele, um momento de renovação da fé. Uma coisa muito espetacular. Uma coisa inexplicável, entendeu? Uma coisa muito especial. Uma surpresa muito grande. Emociosa a todos nós. A Congada foi trazida da África e hoje faz parte do folclore brasileiro. Com danças e cânticos, representa o sincretismo religioso entre os dois países. Uma saudação genuinamente africana ao Santo, que foi filho de escravos. A gente vem, não homenageando, que é do escravo, que é homenageação, homenageando isso. Então a gente vem fazendo essa apresentação. Igual aqui já tem, esse de hoje, a gente está esperando o nono ano que a gente vem aqui. Essa peça aqui. A gente veio aqui, já foi convidado para vir a primeira vez. E todo ano eles mandam convite para a gente e a gente vem. Mas na terra de Aparecida, o ritmo também revela a devoção à padroeira do Brasil. No santuário lotado, os congadeiros ocupam os corredores, sobem ao altar e depois passam em procissão diante da imagem milagrosa. Um sinal de respeito e admiração. Esse momento é muito importante para nós, congadeiros, pela fé, a devoção a São Benedito. E o prazer de entrar no santuário sagrado de Nossa Senhora Aparecida é gratificante, acho, para todos os congadeiros. E é um sonho de qualquer congadeiro de entrar no santuário sagrado da mãe da padroeira do Brasil. E louvando e trazendo a cultura do Brasil, a riqueza do nosso folclore. Assim é a festa de São Benedito. Um espetáculo de cultura e religiosidade que emociona os romeiros há mais de 100 anos. Lindo, né? A gente que vem de longe, viu? De Minas, Rio de Janeiro e de outras cidades do estado de São Paulo. Bom, neste momento, as homenagens continuam. Acontece a novena na igreja dedicada ao santo, que fica na Praça Dr. Benedito Meirelles, bem no centro. Na segunda-feira é o dia da grande festa. As programações terão início das 5 horas da madrugada. Ao meio-dia, o momento mais esperado da festa é quando são feitas as distribuições de pães e doces. Para saber de toda a programação, basta acessar o site que aparece no seu vídeo, festadesaobenedito.net. E a seguir aqui no Banho de Cidade, dicas culturais e notícias do esporte. O Taubaté venceu o Batapaz pela Série A3. Já já os detalhes, 7 horas e 8 minutos.